Música Capital do Brasil, terra onde as decisões mais importantes para o povo são discutidas e definidas. Brasília. No dia 25 de agosto, no auditório da Universidade de Brasília, realizamos mais uma exibição do filme Atrás dos Meus Olhos, dirigido por Pedro Henrique Moutinho. Uma noite que celebrou a vida com a poesia de alcançar os corações com a informação através da arte. E como isso faz diferença? Com pipoca. Claro, cinema sem pipoca não tem graça. Música Encontro com pessoas tão especiais que buscam a equidade de direitos no dia a dia. Música Acessibilidade porque é direito de todos e para que a informação alcance cada vez mais corações. Música Antes de começar o filme, o professor Nathan Nussores de Sá marcou sua presença com uma fala muito importante sobre a universidade estar sempre aberta para discussões que venham a ajudar os que precisam de visibilidade. Mas a ideia é isso, é juntar pesquisadores, estudantes de pós-graduação, pessoas que vivem com doenças raras, o setor produtivo da saúde, o setor governamental, porque só tem um caminho a ser criado para as doenças raras, acho que é esse caminho de uma integração de iniciativas com toda a clareza, com toda a franqueza que a gente possa ter. O mais bacana é a gente conversar com um filme, não é? Então, atrás dos meus olhos. Música Aprendendo como é ser diferente e ser igual contente, raro esse amor da gente, raro, 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 amor raro, 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 raro. Após a exibição, tivemos um momento muito especial e emocionante com a jornalista que participou do filme e também é paciente de doença ocular da tireoide. Ivana Machado compartilhou sua jornada com a plateia. A gente pode passar por um momento muito difícil, eu acho que esse filme é um achado, porque ele pode oferecer às pessoas uma luz, sinceramente. A pessoa pode passar um perrengue, muito tempo para descobrir. E assim, o que você fica pensando, é que eu nunca mais, agora imagina, eu sou jornalista, eu tinha que ler um texto, um computador, com um olho desse tamanho, é vermelho, muito seco, como ela fala ali, fica muito seco, muito seco. Não tá enxergando, filhante? Uma vez que eu estou um pouco seco, o gato ali, o salto. Sim, fazer do limão a limonada. Da coisa que a gente acha que é o fim da sua vida, acabou, virei uma pessoa inválida, me enxergo mais, é deficiente visual, você pode vir, pode fazer muita coisa. A nossa fotógrafa lá mostrou isso. Eu agradeço a oportunidade. Tivemos também a presença da Coordenadora-Geral de Pesquisa de Dados e Informações, Daiane Mantuanelli, que representou o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, nós aqui, na condição, inclusive, de pessoas com deficiência visual, estamos aqui no intuito também de fortalecer a cultura, a arte, com acessibilidade, no sentido de garantir as condições de equidade para que nós pudéssemos também estar aqui prestigiando esse debate. Agradecer, Kelly, então, pela oportunidade de nos brindar com esse belo filme para que a gente possa refletir aí acerca dessas questões que também nos atravessam e nos colocar por sempre à disposição, porque tem coisas boas vindo. César Ascá, presidente da Retina Brasília, apresentou um trabalho lindo de apoio a pacientes desenvolvido por eles, ressignificando olhares. E a gente atua muito justamente tentando levar a informação, para vocês terem uma ideia, vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho deficiência visual há 30 anos. Nos primeiros quase 15 anos, ou metade desse período de deficiência, me faltou informação. Até para entender o que era ser pessoa com deficiência. Então, uma das coisas que a gente atua na Retina Brasil é justamente tentando fazer com que a informação chegue nas pessoas. A maioria das pessoas perdem a visão do decorrer da vida. Elas não nascem cegas. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Por decorrência de doenças ou de acidentes. Então, mesmo que congênito, às vezes é congênito, mas surge a deficiência no decorrer da vida. E às vezes as pessoas ficam vivendo um luto, ficam vivendo um sofrimento desnecessário por falta de informação. Mais uma vez, nessa caminhada, a Crônicos do dia a dia estava presente para falar do projeto que tem sido muito importante para os pacientes. O olhar diz tudo. Gustavo Carbone, diretor da Horizon, empresa que viabilizou a produção dessa história e as exibições nos estados brasileiros, reforçou a importância do filme para que a informação alcance mais pessoas. Eu gostaria de comentar e fazer referência a uma frase que marcou muito a todos nós que assistimos o filme. Tenho certeza que vocês também. Quanta gente tem essa tal de dote, nem sabe. E essa é a grande motivação da Horizon apoiar uma iniciativa como essa e de estar aqui, assim como vocês, replicando a partir de agora essa informação, esse conhecimento. E como enriqueceu a nossa noite a presença da doutora Ivelize Balbi, que generosamente compartilhou seu conhecimento com a plateia. Depende da fase que a gente pega do diagnóstico, realmente você consegue interferir de maneira positiva no prognóstico visual desse paciente. O quanto ele vai enxergar no final. Daí a importância do conhecimento, a importância de você divulgar sobre a doença. E é, assim, fenomenal o trabalho que eles estão fazendo a respeito da doença ocular da TIA hoje. Fantástico! Porque se você pega um paciente no início do processo inflamatório e tem a oportunidade de tratamento desse paciente, realmente a visão dele volta ao normal. Obrigada, Brasília! Obrigada pelo acolhimento e pela oportunidade de juntos realizarmos mais um dia de esperança no coração das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto